Bom, a gente teve um excelente começo, 4x0 no América Mineiro, 4x1 no Criciúma, aí perdemos a Ponte Preto no jogo triste, tomamos uma virada inacreditável da Ponte Paranaense e empatamos com vitória, né? Bom, mas eu falei que a cada 5 rodadas a gente ia ao mercado, então é isso que a gente vai fazer agora. Eu quero montar o elenco que foi a seleção do Brasileirão daquele ano, então a gente vai começar por ele. Como eu ganhei dois jogos aqui, eu achei que ia ser fácil, depois eu tomei essa pecado, eu já vou começar contratando os melhores, não quero nem saber. Vou começar pelo Neymar. Olha aí, todo mundo custa R$25,00, é baratinho, achei que ia dar para comprar dois já agora, mas a gente tropeçou muito aí nos três últimos jogos, então só vai dar para comprar o Neymar agora, então é ele que a gente vai pegar mesmo. Depois de a gente ver aí qual vai ser, vamos olhar aqui na posição, tomei o oitavo, então tá na hora de começar a buscar a galera que tá lá em cima lá e, senão a gente não vai nem subir para a primeira posição, para a primeira divisão, né? Que seria uma parada maluca. Joga um esporte agora, bora lá. A estreia do menino Ney. Desliga, vou começar a perder na bola. Caraca, vale. A estreia do menino Neymar. Nossa, velho, caraca, quase que uma menina estreia com um gol, já. O que vai ganhar o menino Neymar? O que vai ganhar o menino Neymar? Fazendo o que tem que ser feito? Pode ganhar a disputa do castoro. Capa na saída do goleiro. Vamos. Seleção do Brasileirão é um 4-4-2, vai atrapalhar um pouquinho, vou ter que mudar a formação ao longo do campeonato que foi desenvolvido, que eu fui comprando jogadores, eu jogo aqui no 3-4-3, joga com 2 atacantes, eu não gosto de jogar com 2 atacantes, A Bona falou, Aqui vai ser a ideia, Não, não foi, Pô, o Togo Ritzeri, puta que cara, ta dando embora demais, Caraca, Tocou pra ele Deve ser ter passado Não dá bola Deve ter chutado na verdade Não era nem tocar Ei garoto Isso E aí filho bom Beleza Boa noite Como é que tá Jogando aqui um Peste do Brasileirão 2012 Boa Boa garoto Caraca Olha o azar A bola sobrou certinho Pô caralho O Valeu tá jogando mal Hoje Tomando tudo Isso Valeu Tem espaço pro menino Menino correr Fazer o lançamento Vai galerão Boa garoto Tira Pressiono E aí Besa Tabela Toma Tratégio Mirou Tanta 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 Pra isso Te comprar Tego Aventa Temez Decidi Então Dê utinha Do menino Depois Ele vai Pra Ponto Esquerda No Enquanto Vai Jogando Aqui Lindo a bola do Castelo Apertei a bolinha para o cruzado Caramba Lindo a bola Ai meu irmão, enfeitei demais Deve nem ter batido naquela bola de trás Boa, net Grande bola, grande bola mesmo Isso aí É um área Nossa Mete a bola nessa bola Deveria ter chutado na hora que ele pegou o rebote Deve chegar chutando no caso Chama Mais garoto Um jogo que está muito alto em relação a sua voz Não está alto Abaixa o valor aqui Fala para nós como está se melhorou Se está ruim Fim de primeira etapa Fim de primeira etapa Tapa um show de bola em primeiro tempo Pela antes Dinheirinho bom Inverte Hum Ah Vou Nossa, o cara tomou a frente Eu achei que ele fosse Nossa Chama Opa Faz barulho Um cravão tinha, filho É isso aí, o cara tromba, né Segue Peguei, eu não tô pra trás, ó Vai desse time japonês aí É então, é porque O time original da Master League Você começa, né Quem fez o patch aí do Brasileirão Não Não traduziu o nome lá, pro Castoro, Espinas, mas é a mesma galera Só tá com o nome japonês Mas só esse time aqui ficou assim Os outros times tá tudo certinho Produziu Ó, aqui no caso aqui Que tá com a bola é o Duditz Aí aqui é o Max Espinas aqui Barulho Aqui é o Miranda Aí aqui é o Neymar Eu contratei, né Faz bom lance individual Aí, quem ia fazer o goleiro, Castelo Aí Amor São esses erros aí, assim nada De fazer patch assim normal Boa Neymar Boa 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 Lindo, garoto Lindo, garoto Aí ele vai com muito perigo Parabéns, né, cara Trae ali Nossa, o meu espaço é esse Toma Ai, rapaz Eu comprei, cara A gente tá na quinta partida Eu ganhei as duas primeiras E depois eu empatei e perdi duas Aí eu achei muito difícil Eu falei, já vou começar pelo mais foda Eu vou aqui, eu vou montar a seleção do Brasileirão do ano de 2012 Então, meu Eu não ia matar a Vanela, né Eu já vou começar por ele já Pra dar uma facilitada no jogo Eu meti dois Lindo, garoto Aí você não pode fazer isso Lindo, garoto Eu meti dois O primeiro jogo foi 4x0 O segundo foi 4x1 Aí depois eu perdi de 1x0 Pra Ponte Preta Aí depois eu perdi de 2x1 Bate o gol e bate o perigo A bola vai embora pela linha de futebol Na seleção do Brasileirão desse ano Não tem ninguém Agora sim, alteração O Ciano reinou Foi Atlético Mineiro Fuminense Mas tipo assim Depois eu comprar o time principal, né Que vai ser a seleção Que é os titulares Aí eu vou Os reservas Eu vou comprar mais alguém Vou comprar Adriano Imperador Que tava no meio Talvez Wagner Love Também Aqui todo mundo Tá com preço de 25 Então vai ser mais fácil Montar o time Aí eu criei uma regrinha Que eu só posso comprar De 5x5 rodada Porque senão também Fica meio sem graça Senão eu ia montar o time inteiro Na segunda divisão Vamos Espinas É tipo assim A gente completou A quinta rodada Na live passada Profundo Aí nessa agora aqui Vai ser Agora eu comprei o Neymar Agora a gente só vai Comprar na décima rodada Vamos tentar fazer Uns 50 pontos Que aí já compra pelo menos Dois de uma vez Bom Agora eu passei O time tá jogando fácil 7x1 7x1 Se você assistiu o final Da live lá De ontem Porra Não sai puto Por isso que eu parei de jogar Tava tomando só Cacetada O jogo contra o Atlético Na S foi pitaria Sai ganhando de uma zeta Na virada Maldita Nossa Nossa Isso também é mais bravo Também é mais Dois Que paro de conota Malu Pô é bom que faz ponto rápido Também né Você joga no difícil Tá no difícil É porque tipo assim Esse jogo ele é Ele é fácil De vez em quando Você passa raiva Tem jogo que porra Não dá pra ganhar Não Agora no geral Ele é fácil Ah Já tinha chocado Não tem apertar tiro Então Ele ia cortar Se mexe pra receber Vai ter pro gol Pô de bola Eu só jogo no normal Não tem muita diferença Não É então Difícil pro normal Não tem muita diferença Não E tipo assim Na S3 Liga Também não tem como Jogar no fácil Não Só tem duas dificuldades Eu acho que não é ruim Sim Muito obrigado Pô Show de bola Neymar meteu o ponto 4 post Agora a gente já deve ter pulado Pra uma quinta posição Acredito Acredito A gente tava em oitava Pô Bocadinha 18 pontos 37 no total Ah não Terceiro Atrás de 5 pontos Atrás do Ateste Paranense 3 pontos Atrás do Bo Nunca achei fácil Deve ser pouco tempo É então É porque tipo assim Eu jogo esse jogo Desde moleque Não Acho que a primeira coisa Que eu viciei Na minha vida Foi isso aqui Então Acabo acostumando Se eu for jogar Playstation 2 Eu não consigo jogar Sei lá No profissional No crack Então esquece Ou se for jogar Bombapet De estrelinha Jogar 5 estrelas Ou 6 estrelas Então varia Um atrás do outro Agora nesse jogo Aqui é tranquilo Mas é igual eu falei Tranquilo Até certo ponto Ganhei de 4 a 0 Do América Mineiro Depois eu ganhei de 4 a 1 Do Criciúma Eu perdi Da ponte preta De 1 a 0 Perdi Do Atlético de 2 a 1 E empatei Com vitória Aí agora Você faz 8 No No Esporte Eu jogo com 2 atacantes E 4 zagueiros É então Daqui a pouco Assim Eu tô montando Aqui a seleção Do Brasileirão Em 2012 E elas são 4-4-2 Eu vou ter que mudar Mas geralmente Eu jogo 4-3-3 Ou 3-4-3 No caso Aqui agora No começo Eu tô no 3-4-3 Assim Se os jogos O único Probleminha deles Aqui Que aí tá errado É que tipo O nome dos originais Da Master League Estão em japonês Aqui também Se você Vim no Vou procurar Aqui Aqui O elenco Do Internacional O time Do Internacional Tá com o elenco Do América Mineiro E o time Do América Mineiro Tá com o elenco Do Internacional Tirando isso E todo mundo Custa 25 Então Isso fica mais fácil Na hora de você Montar o seu time Mas tirando isso O patchzinho Tá muito bem feito Muito legal Depois do PS2 Eu Eu deito No mais difícil É então Tem gente que joga Muito bem PS2 Eu não Tipo assim Quando eu tive No PS2 Eu jogava Muito bem Jogava no difícil Assim Tranquilo Master League Rumo ao Estrelato Só que sei lá Eu parei de jogar E eu perdi A manha De jogar o jogo Hoje eu jogo Eu acho dificílimo É por isso Que eu jogo Isso aqui Porque videogame Pra mim É um brinquedo Então eu não gosto De ficar passando Raiva não Se eu passar Raiva Eu vivo A vida real Ok